Amados irmãos e irmãs, caros telespectadores da Rede Vida, o canal da família, como é bom nós estarmos aqui novamente às terças-feiras, depois de uma ausência na última semana. Algumas pessoas entraram em contato comigo, o que aconteceu Padre Alisson, você não vai rezar mais na Rede Vida? Falei, não, o Padre está com muita saúde, não aconteceu problema algum. Isso é um sinal carinhoso do povo, tanta gente que acompanha as missas às terças-feiras e fica aguardando, segundo o povo, a nossa homilia catequética. Ontem mesmo estive na cidade de Palestina, que é uma cidade aqui da nossa região, fui dar formação bíblica em preparação ao mês de setembro, mês da Bíblia e quantas pessoas vieram ao meu encontro, muitas dessas com certeza nos acompanhando neste momento diretamente das suas casas. O Evangelho de hoje, ele se situa em Mateus capítulo 18. É o capítulo de Mateus, no qual ele reflete com a sua comunidade, sobre o sentido de ser igreja. Cada evangelista, ao receber a tradição apostólica, ou seja, aquilo que os apóstolos transmitiram a respeito de Jesus, eles organizaram seus evangelhos de modo a fazer uma catequese com as suas comunidades. Por isso, quando nós comparamos, por exemplo, o Evangelho de Mateus com o de Marcos ou de Lucas, eles podem ser parecidos, semelhantes, mas eles não são iguais. E nem sempre as falas de Jesus são colocadas no mesmo contexto. Porque o Evangelho não é simplesmente uma biografia da vida de Jesus, não é como um relato historiográfico, jornalístico daquilo que aconteceu sobre Jesus. Existem, claro, fatos históricos ali, mas mais do que isso, é uma interpretação à luz da fé, sobre quem é Jesus. Ou seja, Jesus, para nós cristãos, é o Messias esperado, Ele é o Salvador. E quando nós lemos o Evangelho de Mateus, nós percebemos, que dentro da comunidade desse evangelista, havia muitos problemas. Uma delas, era das pessoas, que tinham chamados dons carismáticos. Por exemplo, em Mateus capítulo 7, de 21 a 24, Mateus recupera a seguinte fala de Jesus. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Naqueles dias, muitos me dirão, não foi em teu nome que profetizamos? Não foi em teu nome que fizemos milagres? Não foi em teu nome que expulsamos demônios? Afastai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço, dirá o Senhor. Então veja, esses são os dons chamados dons carismáticos. O que acontecia na comunidade de Mateus? Esses que tinham esses dons especiais, achavam que eles eram superiores. Ou achavam que pelo fato de o Senhor lhes ter concedido, essa graça especial, eles não deveriam colocar em prática a vontade do Pai. Aí Mateus lá no capítulo 25, é somente Mateus que traz isso, ele vai falar qual que é o critério do julgamento de Deus no final, do juízo final. Tive fome e me deixes de comer? Tive sede e me deixes de beber? Estive preso e me visitastes? Ora, então na lógica do evangelista Mateus, olha a catequese que ele está fazendo com a comunidade. Para ser salvo, para ser discípulo de Jesus, não basta dizer com a boca. Isso é muito fácil. Inclusive Judas se dizia discípulo do Senhor, e no entanto o traiu. Quantos que no primeiro momento seguiram a Jesus, e depois quando ele começou a anunciar a cruz, eles o abandonaram. Então, o que faz com que um cristão, de fato seja salvo, é acolher a palavra de Jesus como fundamento da vida. O próprio Jesus de Mateus vai dizer, lá no capítulo 5, no versículo 17 a 20, não penseis que vim abolir a lei e os profetas, eu não vim abolí-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Ou seja, Jesus que veio viver na radicalidade da sua vida, a palavra do Senhor e nos ajudar a vivê-la. Então agora a gente entende esse contexto de Mateus 18. Mateus aqui, ele já coloca nesse capítulo dedicado à igreja, Jesus que está diante da pergunta dos seus discípulos. Quem é o maior no reino dos céus? Então, dentro da comunidade de Mateus havia briga. Havia pessoas que queriam ocupar os primeiros lugares. Essa não é a lógica cristã. A lógica cristã é a lógica do serviço. Jesus vai dizer inclusive em outro contexto, eu não vim ser servido, mas servir e dar a minha vida em resgate de muitos. E aí Jesus então, ele pega uma criança e coloca no meio dos discípulos e diz para os discípulos, olha, se vocês não se fizerem pequenos como essa criança, vocês não vão entrar no reino dos céus, vocês não vão entender a lógica da minha palavra, vocês não vão entender o que é ser discípulo. Aí algum fala assim, ah, Jesus, ele tomou o exemplo da criança porque a criança é inocente. Nada a ver isso daí. Veja uma criança pequenininha, de três ou quatro anos, dá um brinquedo para ela. Às vezes ela está com o brinquedo dela, ela vai lá e rouba o brinquedo do outro. Ou quando uma pega o brinquedo dela, ela vai lá e bate. Então essa chamada inocência da criança, vamos devagar, não é bem assim. Aqui no Evangelho, porquê a criança? A criança não era considerada portadora de direitos. A criança ela é símbolo dos pequenos, dos que não tem vez e nem voz, não é porque ela é inocente. O que que Jesus está querendo dizer aqui então? Que a mania de grandeza, a mania de poder, que é uma tentação dentro da igreja, inclusive nos dias atuais, ela é curada, quando eu não fico olhando para o alto, mas eu olho para baixo, eu olho para os pequenos, aqueles que não tem vez, que não tem voz, que não podem ter os mesmos dons, as mesmas oportunidades. Quando a gente reclama muito da nossa vida, diz que a vida está muito difícil, cheia de sofrimento, vá visitar algumas pessoas e você vai ver que tem pessoas que sofrem mais do que você. e que às vezes as suas murmurações, as suas reclamações, não passam de devaneio infantil. Esse aqui é o remédio de Jesus para esses discípulos, tomados pela tentação do poder, ou seja, em vez de vocês discutirem sobre os primeiros lugares, sobre poder, se coloquem a serviço dos pequenos. Quem seriam os pequenos hoje? tantos, pessoas por exemplo, que não conhecem Jesus Cristo, pessoas que estão afastadas da igreja, as famílias desestruturadas, e vocês podem ver, uma paróquia, um grupo, uma comunidade, eles fazem um desserviço, quando em vez de olharem para as realidades que precisam acolher a palavra, ficam ensimesmados. O Papa Francisco chama isso de passoral de sacristia, ou de fofoca de sacristia. Ou seja, as pessoas ficam dentro da igreja, falando uma das outras, às vezes na divisão, eu acho que isso não existe em lugar nenhum, só lá na Patagônia, ou em outro lugar do mundo, não é? Na China, ficam lá ensimesmada, em vez de canalizarem essa energia, para parar e falar o seguinte, não vamos ficar olhando as nossas diferenças? Vamos nos unir e vamos evangelizar? Vamos ao encontro daqueles que precisam da palavra do Senhor Jesus? E aí Jesus então, vai falar dos pequenos, olha que a inteligência de Jesus, dentro do contexto de Mateus está em 18, lá em Lucas está em capítulo 15, ele fala das ovelhas, que um homem que tem 99 ovelhas, que perde uma, vai ao encontro daquela, para encontrá-la e readmiti-la ao rebanho. Jesus está dizendo para os discípulos, vocês têm que trabalhar muito, vocês têm que entender o meu projeto, olhem para as ovelhas que estão perdidas, sabe? Nós então, Jesus aqui fala que se não vos converterdes, veja o Evangelho diz, se não, em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornareis como crianças, não entrareis no Reino dos Céus. Ou seja, é a conversão do coração, é a conversão pastoral, que desde o documento de Aparecida se diz isso, mas nós insistimos na lógica do poder e do fechamento. Nós precisamos então, assumir o pensamento de Cristo para a nossa vida. Conversão amados irmãos, quando a gente vai a uma paróquia, que as pessoas não querem ir até ela, que ela não tem vida, as pessoas falam assim, nossa, mas na nossa paróquia, na nossa comunidade não vem ninguém. Paróquia onde existe briga, existe fofoca, que não tem clareza do anúncio do Evangelho, ela não vai para frente. E a gente começa a arrumar culpados, aí coloca às vezes a culpa no padre, coloca na culpa no José ou na Maria que vai lá na igreja, coloca a culpa na sociedade, mas será que realmente eles são culpados, ou é a falta de conversão do nosso coração? Padre, que palavra dura? Mas a palavra é dura mesmo, porque ela toca os problemas da nossa vida. As pessoas precisam chegar às nossas igrejas, às nossas comunidades, às nossas pastorais, e encontrar pessoas fervorosas, pessoas acolhedoras, pessoas que não ficam com preconceito, falando, esse serve e esse não serve. O Papa tem insistido tanto nisso, na necessidade acolhida, mas ninguém tem tempo para acolher, enquanto fica discutindo por poder. O que aconteceu com os discípulos, pode acontecer conosco. Como que nós vamos evitar então essa tentação? Busque, não os primeiros, mas os últimos lugares. Busque fazer na sua comunidade, aquilo que ninguém quer fazer. Como Santa Terezinha do Menino Jesus falou, olha, eu não sei fazer grandes coisas. O que que eu vou fazer? Vou fazer os serviços mais simples, no coração da igreja é você o amor. E as nossas famílias precisam disso, não precisam? Porque assim como uma comunidade, uma pastoral, que não é unida, que não tem o foco claro em Jesus, uma família que não coloca Jesus no centro, é uma família que vive brigando, vive dividindo, vive brigando por poder. E aí o que que acontece? Satanás entra e divide. Infelizmente na minha vida de padre, na minha vida pastoral, encontro tantas famílias que poderiam ser maravilhosas, cheias de amor e ternura, mas não colocaram o principal no centro que é Deus. Se Deus não estiver no centro, vai ser o poder, vai ser o egoísmo, vai ser o orgulho que vão estar em primeiro lugar. E se for em primeiro lugar, ali não haverá família. Haverá um montuado de pessoas dentro de casa, que brigarão por dinheiro e por poder, pois nunca entenderão a lógica do amor obrativo crucificado de Cristo, presente nesta Santa Missa. Nós vamos continuar a Santa Missa como família, não com pessoas que competem, quer nos primeiros lugares, mas como irmãos que vivem a fraternidade do amor. Este programa tem o apoio dos nossos benfeitores. Seja você também um benfeitor, evangelizando conosco. Ligue 0 operadora 11 4200 8080.